questão do olhar do futuro e aí já estamos indo já para o final da apresentação de hoje e aí olhando um pouco para o futuro para a gente ver assim porque tudo são prós e contras mas tem alguns aspectos que a gente acha que a gente tem que trabalhar um pouco melhor para a gente poder entender para onde que vai esse mercado no futuro então olhando a relação consumidor-empresa a gente ainda tem para o viés de energia um alto custo na aquisição do ponto de vista de energia renovável a fotovoltaica ela é uma energia cara dentro das opções biomassa, eólica, hídrica especialmente então assim, ela é uma energia cara e ela também é cara porque infelizmente ela só produz durante o dia isso faz com que o capital durante a parte do dia não produza rendimentos que é a noite não sei se vocês já ouviram falar inclusive quem fez essa pesquisa foi a Agroconsultoria que é a empresa júnior da Universidade Federal Fluminense em Niterói não sei se vocês já ouviram falar da célula que permite uma geração de energia noturna então como é que funciona esse dispositivo? ele é um módulo termoelétrico que funciona a partir da diferença de temperatura que registra entre duas faces da cerâmica de uma cerâmica então basicamente a parte de baixo ela é aquecida pelo ar que circula na superfície e a parte de cima ela é resfriada pela temperatura no caso noturna essa diferença chega a ser a quase 2 graus Celsius entre a parte superior e a parte inferior e aí ele faz o mesmo funcionamento de um módulo fotovoltaico que é justamente os elétrons se movendo de uma parte para a outra produzindo essa corrente elétrica e gerando energia tipo eles fizeram uma pesquisa que com essa diferença de energia foi possível geração de até 25,5 miliwatts por metro quadrado é pequeno? é pode aumentar? pode exatamente mas hoje é pequeno então esse aumento de geração ele pode ser possível a partir de materiais mais aprimorados ao longo do tempo essa tecnologia vai avançando então é uma coisa que pode melhorar e que no caso já estão fazendo isso a própria amplitude térmica do dia do resfriamento no turno seria assim que é essa tecnologia? sim no caso o que você chama de amplitude térmica? tipo essa diferença de temperatura? é ele aproveita uma diferença de temperatura em vez desse material semicondutor ser sensível a fótons de luz como no caso o fotovoltaico ele é sensível a diferença de temperatura então em todo momento que ele sente uma diferença de temperatura ele consegue produzir corrente é uma opção de que durante o dia tem diferença de temperatura beleza ele produz eletricidade mas a noite também tem diferença de temperatura então mesmo a noite ele também conseguiria produzir eletricidade é um exemplo de uma tecnologia que já está em desenvolvimento pode inclusive ocupar o mesmo lixo de mercado no futuro assim que ela tiver maturidade e ter um custo compatível e como está aquela questão das fotocélulas usando açaí sim tem o uso de pigmento orgânico para você ter o mesmo efeito fotovoltaico de novo sim entendi isso é tudo uma questão de você maturar essa tecnologia e garantir escala hoje no momento no mercado internacional do ponto de vista de tendência o que existe é a sílica existem várias tecnologias que você está desenvolvendo graficamente na verdade as ideias surgem as alternativas surgem mas a coisa é você pôr isso em escala de produção global é essa que é o grande desafio isso exatamente o desafio é você ter a palavra que a gente usa é maturidade tecnológica porque funcionar no laboratório é uma situação que não é a mesma que é estar lá operando sozinho em cima do seu telhado com manutenção a cada seis em seis meses então essa autoridade tecnológica é um caminho que as tecnologias tem que percorrer nem sempre elas sobrevivem em algumas tecnologias elas ficam aguardando a condição de mercado ser favorável a ela voltar a existir a tecnologia de LED é um exemplo o LED gente ele é um diodo emissor de luz light emission diode o LED é exatamente a mesma coisa que um painel fotovoltaico a diferença é que em vez de você dar energia e ter eletricidade você dá um choque e tem luz virtualmente a física é a mesma é um material semicondutor praticamente nos 70 a gente já conhecia essa tecnologia de semicondutores mas foi só quando o mercado de energia elétrica e o mercado de eficiência energética ficou maduro nos anos 2000 praticamente que você viu as lâmpadas de LED entrarem no mercado e quando entrou no mercado era coisa era coisa de gente rica gente só tinha fabricante top Osran Philips e cada lâmpada era um cheque é um 50 real uma lampadinha 80 real uma lampadinha e hoje em dia tu vai lá na Ricardo elétrico e tá na promoção na gôndola então assim isso é curva de maturidade existem tecnologias que elas ficam latentes ficam lá esperando até de repente opa o mercado ficou sensível e a gente entra no mercado outro ponto a melhorar de fato do jeito que ela é hoje a energia fotovoltaica favorece quem é proprietário do imóvel então dificilmente você vai ter alguém investindo em fotovoltaico no imóvel por exemplo alugado embora a tecnologia dure 20 anos você vai durar 20 anos no mesmo lugar complicado se a casa seu imóvel é próprio há uma tendência você querer investir em imóvel e uma das formas de você investir é o fotovoltaico mesmo que você não faça reforma você diminui os custos operacionais da sua habitação e isso você vai fazer dentro de uma perspectiva de médio e longo prazo isso favorece para o fotovoltaico quem é proprietário é real? é pra sempre? é imutável? não você já tem no mercado fotovoltaico empresas que alugam espaço para instalação do painel fotovoltaico e aí pesa todos os prós e contas do mercado é o mercado volátil etc é uma tendência é uma tendência aqui no Brasil é tendência fora do Brasil já é consolidado já é uma forma padrão de você operar dentro do mercado fotovoltaico vocês tem contratos de aluguel de 20 anos de telhado existe um nicho crescente das empresas investidoras então principalmente empresas investidoras da Suíça e da Alemanha elas vêm para cá elas buscam o terreno fazem a responsabilidade do terreno é delas e as empresas integradoras que farão essa transição entre o cliente o que o cliente precisa qual a geração do cliente vai fazer todo o projeto e eles somente vão alugar caso terreno ou telhado que seja normalmente essa prática é a área normalmente essa prática ela é usada em terrenos mesmo terrenos baldios que são propriedades privadas e eles fazem um aluguel lembrando que a venda de quilowatt é proibida tá então eles não vendem quilowatt ok lembrando disso eles alugam o terreno com a instalação tá a geração é intermitente isso é como a Lorena falou é um ponto que a gente sempre gosta de tentar resolver que no fotovoltaico de noite atualmente eles não conseguimos botar eles para produzir e vai para o ramo de sistemas híbridos e por isso que o Brasil por exemplo migrou para essa opção do sistema basicamente on grid por você não ter um casamento entre quando você produz e quando você consome essa diferença entre geração e consumo tem que ser colocada em algum lugar tem que ser armazenada o mercado brasileiro optou por armazenar o excedente fotovoltaico na rede e a deficiência da produção do fotovoltaico para o consumo do autogerador vem da rede então vai e vem na rede daí a expressão dual meter relógio conta para dentro e conta para fora o que entra e o que sai da propriedade é uma opção do mercado brasileiro? foi foi uma opção do mercado brasileiro acertada? não sei até agora que tem sido uma das poucas regras do jogo que tem sido claras e que os jogadores aceitam ela no momento não tem atrapalhado muito as pessoas se adaptaram a essa regra de mercado e provavelmente é uma regra de mercado que vai continuar existindo então assim armazenar a energia seria muito bom especialmente para quem não conta com o fio não conta com o poste e tira o risco de como as concessionárias gostariam muito de fazer hoje em dia no setor fotovoltaico que é começar a onerar o uso da rede de transmissão e de distribuição elas gostariam muito de poder cobrar pelo uso do fio no poste se elas vão conseguir ou não futuro dirá se elas conseguirem no mercado fotovoltaico não vai ser tão agradável e vai influenciar bastante o equilíbrio econômico financeiro mas não necessariamente vai matar ele vai simplesmente tem que ser equacionado dentro de uma nova dinâmica de mercado tá mas é algo que a gente tem que tomar muito cuidado eu queria só dar um adendo nessa questão do armazenamento de energia quando a gente fala desse sistema off grid o sistema off grid tá ele pode parecer caro só que dependendo do seu objetivo lembrando um pouco das questões sociais existem locais no norte no nordeste em pleno século 21 que as pessoas não tem luz dentro de casa então quando você pensa no off grid pra gente que vive em grandes centros em locais industriais locais urbanos pra gente talvez o off grid não seja muito bom mas pensando naquela pessoa que não tem luz dentro de casa tá em pleno século 21 esse é o que mais choca uma bateria ligando uma luz com dois módulos na casa de pau a pique da pessoa pra eles eles parecem que descobriram que é tecnologia entendeu? não é real não é real não é real não é a realidade deles ter luz ter energia não é a realidade deles essa questão e a gente acorda já liga a luz é isso essa situação de você ter uma lâmpada com uma bateria dois fios ligados dois módulos em cima do telhado é maravilhoso porque eles vão ter luz durante a noite não vai acabar seis, sete horas da noite a luz e ter que acordar cinco horas do momento do dia seguinte não eles vão ter luz pra gente de repente o que não é tão bom pra gente pode ser maravilhoso pra outros mas é isso que eu queria dizer só pra dar um adendo assim mas pode passar não o fotovoltaico hoje em dia do jeito que ele é pensado e do jeito que ele foi dimensionado e gente aí é uma questão técnica tá o inversor ele é construído para fazer assim quando ele faz isso é porque ele está funcionando bem isso é uma coisa que pro cliente é muito estranho de vender que é o fato de quando acaba a luz na rua acaba a luz na casa mesmo você tendo o fotovoltaico você vai ficar sem luz igual todo mundo e isso é algo que pra quem investiu como Lorena falou os valores que você investiu não desce bem e a gente tem que fazer assim por questões de segurança é uma coisa muito clara muito tranquila se na sua casa você consome energia de uma quantidade pequena e numa tensão que normalmente não mata 110 220 volts no fotovoltaico você tem geração de energia passa pelo inversor o inversor produz 110 220 se não tiver esse sistema que corta a ligação entre o inversor e o pós quando falta luz qual o risco de você pegar essa energia 110 220 vai pro poste o transformador pega essa energia 110 220 vai transformar ele em 12 mil 13 mil volts e justamente quando o funcionário da concessionária for lá fazer a manutenção porque está sem luz ele está indo lá fazer a manutenção porque está sem luz ele vai se deparar com um circuito vivo né e isso é um risco inaceitável por isso que todos os inversores que trabalham com a modalidade on-lead cessam o seu funcionamento na ausência do sinal da rua não tem como fugir por uma questão de segurança então é algo que a gente ainda tem que no futuro tentar trabalhar e tentar vir com soluções mais elegantes a gente tem que ter muito dedo pra conversar pra falar obviamente porque eles pagaram pelo sistema só que assim é um problema que tecnicamente não é nosso sabe só que a primeira pessoa que eles recorrem é a empresa que instalou então assim vocês que resolvam quando existir essa tecnologia mais avançada eu acho que vai ser muito bom pra evitar esse tipo de problema esse tipo de situação certo e de fato há uma certa burocracia do fotovoltaico junto às concessionárias de fato gente pras concessionárias a fotovoltaica não tem o mesmo sex appeal do que tem pros consumidores é algo que é complicado pra eles mesmo pra eles é relativamente novo é uma mudança do mercado nele ah bastante se for parar pra pensar o mercado de energia elétrica sempre foi produtor de um lado e consumidor do outro a relação sempre foi linear né aí vem uns anos pra cá uns caras loucos malucos com a ideia de que ele é produtor também que é isso você tá usando a minha rede e não tá me remunerando adequadamente segundo a minha perspectiva entendeu assim isso para o consumidor hoje em dia gera uma burocracia no momento da conexão que dá um pouco de trabalho o Milton até acompanhou o que aconteceu com o Instituto Rumo Náutico que passou justamente por esse período de reorganização das suas contas de energia elétrica não adianta só a empresa chegar lá e instalar o seu sistema fotovoltaico e tchau benção para a questão de pró e contra é o que hoje em dia é visto do ponto de vista ok pro consumidor é contra pra concessionária é pró né pra concessionária é pró porque impede que vocês enfim parem de consumir dela certo e há de fato a questão da estética do imóvel que algumas pessoas entendem que não é um elemento arquitetônico sofisticado e existe uma tendência por exemplo em condomínios verticais prédios né já na parte de projeto do imóvel os arquitetos já acrescentam espaços superfícies adequadas para a instalação do sistema solar de aquecimento de água porque a lei municipal prevê que os condomínios sejam obrigados a ter sistema de captação de água de chuva e sistema de aquecimento solar então assim espera-se que no futuro quando os arquitetos e engenheiros dimensionem os edifícios ou pensem as suas edificações eles já pensam em como incorporar de projeto o fotovoltaico isso inclui por exemplo escolha de inclinação de telhado que na fase de projeto é simples mas depois que o telhado está feito você podia virar ele 5 graus para lá para mim por favor nossa tantos módulos eu não sabia que ocupar o telhado inteiro você fica isso assim você podia colocar a caixa d'água na frente da propriedade ou atrás da propriedade só que uma faz sombra e a outra não então assim são coisas pequenas que na quer dizer pequenas na fase de projeto que conforme as pessoas que estão projetando estão pensando o uso do espaço começarem a entender que olha a minha decisão embora seja simples para o fotovoltaico pode ter um impacto grande e se espera-se que vá mudar ao longo do tempo mas é uma questão de que tem que passar isso para a nova geração de arquitetos né então essa alteração do imóvel de você ter uma compatibilidade arquitetônica com o uso do fotovoltaico então são questões que a gente vai ter que trabalhar aí no futuro não são do mercado fotovoltaico mas são questões que têm impacto para o mercado fotovoltaico tranquilo eu acho que esse foi o último tópico né Marcos só queria uma permissão de vocês rapidinho é deixar mais claro aí a questão do burocracia por parte da concessionária que você havia falado de repente o pessoal não estava na aula então não entendeu aí deixar claro aí para a galera hoje o exemplo que o Marcos se referia é que lá no instituto na sede no projeto Grael finalizou a instalação dos painéis solares e do relógio bidirecional e aí depois tem claro tem o processo de ANL e verificar e credenciar e tudo mais fazer a vistoria beleza aí é um tempinho não é rápido assim aí tá beleza tá tudo certinho ok vamos lá tá funcionando agora você tá gerando energia e você tá conectado na rede aí vem a conta de luz próxima e tu não consegue ver nada do que tu gerou nada não acompanha nada vem aquela mesma conta de luz nada mudou né é nada mudou vem aquela mesma conta de luz sempre e aí a gente tá mas e aí quer saber mais informações né então aí que a gente fica sabendo da famosa GD geração distribuída e que você tem que solicitar na ENEL que venha essa fatura mais discriminada assim da sua geração fotovoltaica entendeu que não é uma coisa que vem automático às vezes vem mas não é sempre não é sempre eu lembro eu lembro que de ter o ok para a instalação das placas lá no Instituto Romunáutico até a conta chegar já com os créditos oito meses mais ou menos é por aí por aí a conta chegou com os créditos foi o mês passado então assim a gente fala assim o Milton fala um tempo demorou um tempo né então vamos botar o número nesse tempo vamos quantificar o tempo vamos quantificar esse tempo então assim de uma decisão de falar ok vai ser instalado os painéis fotovoltaicos de tudo Romunáutico até ok estou vendo o efeito econômico financeiro na minha conta foi uma janela de oito meses dá para diminuir dá para diminuir tranquilo quanto mais conhecimento você tem do mercado e aí exatamente entra no último item que é o pós-venda quanto mais você se antecipa ao que pode vir quanto mais você tem conhecimento e pode antecipar as demandas melhor você vai poder gerir mas esse é um aspecto que de novo oito meses para ter impacto na tua conta de energia elétrica dá para desanimar oito meses né Milton é com certeza com certeza não eu acho que assim um fator importante é quanto mais a aceitação da concessionária de energia elétrica tiver quanto ao sistema fotovoltaico entrando no mercado quanto mais cedo eles aceitarem que isso é uma realidade e aí facilitarem a coisa melhor e tem muita norma ainda e taxas enfim que ainda não estão ajustadas totalmente e aí acaba criando muito conflito entre o consumidor e a concessionária e até realmente isso tudo ser ajustado até as pessoas criarem um conhecimento adequado então até todo mundo conhecer as normas as normas serem ajustadas vai ainda ter uma leve dificuldade só fazendo um parênteses aqui eu lembro quando eu vi um artigo na Alemanha foi justamente a questão do impacto da inserção de fotovoltaico na rede de distribuição então rede de média tensão a conclusão do artigo foi a mais engraçada que é quanto mais favorável é a instalação fotovoltaica pior ela é para a rede porque a melhor situação era você está no último poste você tem a geração fotovoltaica ou seja você não vai ter que injetar nenhuma energia daqui até chegar no último por quê? porque o último está produzindo então você vai alimentar dos dois lados e você vai ter menos perdas isso a concessionária gostou 2, 3% menos de energia porque eu vou ter menos perda mas por que você está injetando do lado de cá e o teu fio aqui é fininho porque você só tinha que alimentar um cara e aqui o fio é grossão porque você tinha que alimentar todo mundo até chegar nele aí do mesmo jeito que ela ficou muito feliz que ela vai ter que injetar menos energia ela ficou chateada porque o fio que era fininho lá no final agora ela vai ter que trocar o fio e de novo gente no prós e contra então assim ela ficou feliz ela ficou feliz ela ficou chateada ficou chateada só que departamentos diferentes dentro da empresa ficaram chateados e felizes 3% a menos de gasto quer dizer 3% a mais de lucro opa sou super a favor de fotovoltaico e departamento de que cuida de gestão de poste que agora ia receber essa coisa aqui para aumentar fio em poste não dá certo não então assim são coisas como a Lorena falou conforme o mercado for desenvolvendo a gente vai conseguir equacionar e buscar uma solução que atenda a todo mundo gente vocês tem algumas últimas considerações para fazer algumas últimas perguntas lembra que essa aqui a gente considera como apresentação do tema para vocês levarem para casa pensarem refletirem e na semana que vem a gente está pronto para receber todas as dúvidas de vocês e aí vocês podem preparar aquelas perguntas cabulosas capciosas capciosas não capciosas não prefiro cabulosa cabulosa sim capciosas não mas pode ser das duas espero que vocês tenham gostado lembrando preparem suas perguntas semana que vem estamos de volta